E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Açã Clube de UFC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre algumas falas do ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que acabou ali acusando a SAF do Botafogo de muita coisa. Nós vamos ver se essas acusações dele têm algum sentido ou se não. E assim, cara, é... fica nítido. Já fala aqui pra vocês no início do vídeo. As coisas estão dando certo no Botafogo. O time é o líder do Campeonato Brasileiro, também na Sul-Americana. Tá com chances ali grandíssimas de título nessas duas frentes. É o favoritado absoluto pra ser o campeão brasileiro. Com certeza o Botafogo vai disputar bem esse título também na Sul-Americana. Se vai ganhar ou se não vai. Isso só o tempo vai nos dizer. Mas sempre tem alguma coisinha, sempre tem alguém querendo dar uma tumultuada no ambiente. Sempre tem alguém ali tentando criar alguma crise dentro do Botafogo. Então assim, é algo que o torcedor já tem que entender. Sempre vai ter. E tentar levar ali na esportiva, não levar muito a sério esse tipo de fala. Mas a gente vai ver isso também aqui no vídeo de hoje. Beleza? Antes de começar o vídeo, vai fazer sua aposta no fogão nesse meio de semana contra a Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana. Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Melhores cotações possíveis pra esse jogo. Suporte humanizado 24 horas todos os dias. E acertou o tapar que não tem erro. É o pagamento mais rápido do Brasil a PagBet. Beleza? O nosso querido Andrés Sanchez acabou fazendo acusações sobre a SAF do Botafogo. Se liga só, rapaziada. Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, faz acusações. Abre aspas, porque ele falou. A SAF do Botafogo é uma mentira. Salário atrasado, pegando dinheiro emprestado. Fecha aspas. Olha, mano. Esse daí já tá trabalhando dentro do Botafogo. Olha a indignação dele aqui na foto. O cara tá indignado porque tão falando que a SAF do Botafogo é boa e não é. Ele tá aqui indignado. Vamos ver. Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, faz graves acusações da SAF do Botafogo em participação ao vivo no programa Mesa Redonda da TV Gazeta na noite deste domingo. O ex-dirigente afirmou que o Glorioso está com salários atrasados e devendo. Além de outras afirmações que não foram divulgadas por nenhum veículo de imprensa. Olha, mano. Ele fez acusações mais pesadas ainda, mas nem divulgaram porque foi algo realmente... Vamos lá ver o que ele falou aqui. A SAF do Botafogo é uma mentira. Está em primeiro lugar e ninguém fala. Salário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo carta de crédito. que lá Deus sabe como. Só que está em primeiro. Aí ninguém fala nada. Esbravejou o Andrés Sanchez, irritado, dando até socos na mesa. Mano, eu queria muito ver esse vídeo. Sério, na moral, eu queria muito ver esse vídeo. Por que é que não tem um vídeo, cara? Pelo amor de Deus. Estou imaginando aqui na minha cabeça ele puto com o Botafogo. E olha que o Botafogo nem rival do Corinthians é. São duas torcidas ali que até se gostam. Tem ali um carinho um pelo outro. Porra, sei lá, do nada, rapaziada. Mas vamos ver aqui. Continuar as falas do Sanchez. Não sou contra SAF. Sou a favor de SAF. No Corinthians, não. Porque o Corinthians é muito grande e alto o suficiente. Agora, o Botafogo está em primeiro lugar e ninguém fala nada. Está pegando dinheiro emprestado em banco. Não está pagando. Vou vender um jogador emprestado. 400 mil dólar. Depois, vou emprestar. Aí, vende por 10 milhão de dólar. Pô, nós vivemos no Brasil, porra. Aquele jefinho que eles venderam lá era emprestado. No dia seguinte, era 1 milhão. Depois, virou 10 milhão, porra. Desabafou na sequência. Meu Deus do céu, rapaziada. O André Sanchez, olha. Virou cabra macho, hein. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro 2023 de forma isolada. Com 48 pontos, o dobro do Corinthians. Atual 13º na tabela. Em relação às dívidas que estão sendo pagas pela SAF, o Glorioso ocupa o sexto posto, 614 milhões. Enquanto o clube paulista é o vice-líder desta ingrata lista. Com débitos somados em mais de 1 bilhão de reais. Segundo relatório do Galapagos, capital de junho de 2023. Tem aqui o vídeo, mano. Tem o vídeo. A SAF do Botafogo é uma mentira. Por quê? Tá em primeiro lugar, ninguém fala. A cenário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco. Fazendo carta de crédito que lá Deus sabe como. Só que tá em primeiro, ninguém fala nada. Você é contra a SAF? Não, só a favor da SAF. No Corinthians cabe uma SAF, André? Não, não. Eu tô dizendo que eu não sou contra a SAF, eu sou a favor de SAF. Tá, e no Corinthians? No Corinthians não. Por quê? Por que não? Porque eu acho que o Corinthians é muito grande. O Corinthians é muito grande. O Corinthians é muito suficiente. O Corinthians é muito suficiente. Ainda quis falar que o Botafogo é pequeno, mano. Cê é louco. O que o Botafogo fez pro André Sanches, mano? Do nada. Tipo assim, eu nunca tinha visto ele, tá ligado? Puto com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo nunca fez nada. A SAF no Brasil. Tem o que a gente fala assim. Agora o Botafogo... O Botafogo tem primeiro lugar. Ninguém fala nada. Mas... Deixa eu... Diga, diga. O Botafogo é mentira. Isso aqui eu tô falando. Tá pegando dinheiro emprestado em banco. Não tá pagando. Vasco, ó Vasco. Não tá pagando. E faz a rua jogar. Eu vou vender um jogador emprestado. 400 mil dólares. Depois eu vou emprestar... Onde que o Vasco tá pegando dinheiro emprestado em banco? Bota as provas na mesa também, cara. Porra, o cara só falar aos quatro ventos sem ter nenhuma prova evidente ali. Mostrar, ó. Tá pegando dinheiro aqui. Esse dinheiro aqui pegou e não pagou. Mano, bota as provas na mesa. Beleza. O Vasco tava com alguns débitos aí com alguns clubes. Mas o Vasco tá pagando. Quando receber o próximo aporte, que é em breve, o Vasco também vai botar tudo em dia. Mesma coisa assim no Botafogo, cara. Eu não tô com informação de que o Botafogo tá com o salário atrasado. Acredito que se isso existisse, já teria vazado aí, cara. E vende por 10 milhões de dólares. Pô, nós estamos vivendo no Brasil, pô. É igual do Vasco, né? O gestinho que eles venderam lá era emprestado. No dia seguinte era um milhão. Depois virou 10 milhões. Deixa eu ouvir da Marina. E se a gente já restabeleceu o contato com o mestre. Marina, você percebeu que o negócio esquentou aí. Aí vem a sensibilidade feminina. Eu sempre falo isso da Michelle e tal. Esses caras aí tão meio... É isso aí, rapaz. Rapaz, é do André Sanches. É... Não sei, rapaz, é do motivo. Mas, com certeza, o torcedor do Botafogo não ficou nada feliz com essa fala dele. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. O que vocês acham que deveria ser a postura do Botafogo? Responde ele com a nota oficial ou não? Comenta aí, beleza, rapaz. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis, hein? Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.